Vamos dimensionar para o telespectador agora o que é esse mercado que envolve aplicadores de produtos veterinários. No Brasil, esse é um mercado grande? Sim, é um mercado interessante, Puga. Até antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Na verdade, o que a gente está trazendo é um novo conceito, né? É um conceito que já é praticado fora do Brasil, em países como a Nova Zelândia, Austrália, os Estados Unidos, que já utilizam uma nova tecnologia de aplicação de produtos. E a Sincro, então, agora traz para o Brasil, até para o produtor poder adquirir nas agropecuárias e cooperativas, um produto como esse, que dá mais leveza, dá mais precisão de dose, faz um trabalho mais rápido, tudo congruindo para uma maior produtividade. Agora, normalmente, no Brasil, o que nós temos é aquele equipamento um pouco mais antigo, que é feito de metal. Esse equipamento aqui que nós estamos vendo é todo de plástico. Ele é muito frágil, não? Não, na verdade, ele é feito com uma resina, né? Ele tem, obviamente, uma composição com nylon. E é o mesmo material, a mesma resina utilizada para consoles de automóvel. Então, se você, você deve imaginar a resistência, né? Você vende um automóvel com 10 anos e está lá o console da mesma maneira, né? É mais leve, ele tem a vantagem de ser mais leve. Isso é visível aqui. Quem está manipulando esse aplicador, por exemplo, percebe que ele é bem mais leve, né? Isso agiliza o trabalho no campo? Agiliza bastante. Porque, assim, o operador que está fazendo a ação de aplicar vacina ou medicamento, ele cansa menos. A gente pode até levar isso para o bem-estar animal, porque ele é menos cansado, ele desconta menos no gado. Então, isso tem a ver até com... Trata melhor. Trata melhor. Exatamente. E ele é mais eficiente, ou seja, se ele tem uma dose precisa, se ele está fazendo o uso de produtos como esse, onde você não precisa ficar recarregando a dose, você vai usar até o frasco terminar, tanto com o frasco acoplado, que é esse modelo que eu tenho em mãos, quanto esse que você tem em mãos, que a gente chama de fluxo contínuo. Que é ligado aqui, né? Exatamente. O frasco direto aqui, né? E ele não para para fazer a recarga. Ou seja, é mais eficiente a aplicação. Então, imagina alguém aplicando 500 animais de uma só vez. E o equipamento de metal antigo, ele realmente é muito pesado, né? Ele cansa mais. É. E esse é o ponto de trazer uma novidade. E lá fora, é um produto que é pioneiro da Nova Zelândia, da década de 80. Então, assim, nós estamos falando de uma tecnologia que já é de quase 30 anos, ou 30 anos, e que ainda não é tão explorada na América Latina, no Brasil. Nós usamos equipamentos nos anos 50, né? Pois é. Praticamente nos anos 50, né? É por aí. Isso seria uma novidade ainda no país. Agora, o valor, ele é muito mais barato do que o equipamento tradicional? Ele é mais barato. Eu diria que 30, 40% mais barato do que um aplicador de metal, por exemplo. É um aplicador tradicional que o pecuarista usa, que quem trabalha com animais usa. Sim, sim. Agora, vamos falar um pouco da empresa, porque a empresa é da Nova Zelândia, mas está no Brasil, a princípio, fornecendo para empresas de produtos veterinários. É isso? Isso. A Syncro tem atuação global, né? E o grande negócio dela, desde o início, é produzir os aplicadores para a indústria veterinária. Então, as empresas que produzem medicamentos e vacinas compram o nosso aplicador e fornecem uma melhor maneira de aplicar o tal produto. E era assim que a Syncro atua no mundo todo, mas em alguns países já tinha uma linha de distribuição. No Brasil, a gente começou isso no final do ano passado, então esse ano já vendendo para valer, um distribuidor nosso, fazendo essa representação para que o varejo, para que o produtor possa ir até a agropecuária, até a cooperativa e adquirir um produto desse. Ou seja, a Syncro foi ao varejo no Brasil. Perfeitamente. Agora, disponível para quem precisa utilizar de aplicador de produto veterinário, já encontra em diferentes casas do ramo. Coisa que não ocorria até então, o que não ocorria até então, somente através de empresas que fornecem produtos. Exato. Agora, o mercado é grande. Vocês têm uma expectativa de crescimento nesse mercado agora? Porque entrando no varejo, muda a perspectiva, né? Muda a perspectiva. O nosso desafio é grande, sem dúvida, pelo tamanho, pelo número de cabeças, né? Então, a expectativa da empresa é grande com relação ao Brasil. Mas é interessante porque, assim, são 11 modelos diferentes, né? Então, diferentes, onde o produtor pode achar o que mais se adequa ao produto que ele vai aplicar. Então, você não tem mais, assim, o conceito de, ah, eu tenho um produto com adaptações. Você tem 11 modelos diferentes no mercado, um mais específico para vacina, outro mais específico para indectocida. Ou seja, é possível escolher aí uma gama de produtos. Exatamente. Agora, o mercado é grande, você não está relutando em passar esses números, mas a análise da empresa é de que vocês entram no mercado e os produtos antigos tendem a cair fora, já que são mais pesados, são mais caros? Olha, é uma... Primeiramente, a gente tem muito respeito pelos produtos que estão no mercado, porque é uma tradição impressionante. Imagina trazer um produto desde a década de 50, 60, como a gente está falando. Até hoje. Até hoje, exatamente. Então, isso é louvável. Agora, claro que nós estamos trazendo uma nova tecnologia, né? Então, é uma maneira de aplicar diferente. Custa tempo pela nossa cultura. Tem tempo, a gente demora um pouco para mostrar essa cultura, para o produtor assimilar, exatamente. Mas, isso é trabalho, né? Então, esse é o nosso desafio. Trabalhar para mostrar os porquês, fazer as pessoas experimentarem e aprovarem. Então, consequentemente, o mercado é gigantesco. Mais ou menos, é a mesma função do outro aparelho. Ou você faz uma adaptação aqui, né? Porque é onde entra o contínuo, para uso contínuo. Exatamente. Você vai acionando. É simples, é até leve, muito leve. Ou, nesse outro sistema... Onde o frasco é acoplado aqui em cima e também já está calibrado, por exemplo, é uma dose precisa e faz aplicação até terminar o frasco. Depois você só substitui o frasco. Agora, você falava de um protetor aqui? Isso. Esse modelo é inovador. Nós temos as duas maneiras também, com a mangueira ou com o frasco acoplado. Mas o que ele traz? É um protetor de agulha que, além de proteger o operador, né? De não ter lesão, não se machucar com a agulha. E protege a agulha, porque muitas vezes ela fica esbarrando, bate no brete e perde o fio. E esse protetor, ele é feito para fazer uma garra no animal, onde ele pode ser aplicado subcutâneo. Então, isso é realmente inovador. Porque a gente está falando aqui de minimizar as chances de lesão muscular. E que é o que a indústria da carne vem falando, né? Porque você perde muito dinheiro, tanto o produtor quanto a própria indústria do frigorífico, perdem dinheiro com lesões musculares. Isso evita. Evita, exatamente. É um sistema novo, então. Não é comum encontrar isso no mercado. Lá fora do Brasil, sim. Já existe. Sim, é um produto nosso, já trabalhamos em algumas partes do mundo. Mas no varejo é super recente. Então, é uma novidade interessante para o produtor conhecer. Bom, você acaba de ouvir Renato Rocha. Renato Rocha é gerente comercial da Sincro para toda a América Latina. Traz para o Brasil agora o varejo. Já existia no Brasil, já tínhamos no Brasil. Mas junto com produtos veterinários, né? Venda conjunta. Agora, no varejo, aplicadores de produtos veterinários, bem diferente. Com proteção para o trabalhador, proteção para o animal. Evita problemas bem mais leves. A perspectiva é de avanço no mercado. Muito concorrente no mercado, Renato? Temos concorrentes, mas com essa nova tecnologia, um pouco menos. Então, é o que dá... A expectativa de aumento de vendas boa para vocês. Exatamente. Bom, agradeço a presença do Renato Rocha aqui conosco. Gerente comercial da Sincro. Vou encerrando a entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado. 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 Obrigado.